E foi bem assim, tu chegou de mansinho com aquele jeitinho e sorriu pra mim Com um olhar atraente, meigo inocente, sensacional Dois minutos de ideia e tu tava de boca no pau De boca no pau, de boca no pau Então vai me mamar, mama até meu pau chorar, molhar bem e sentar Sobe e desce, devagar, trava e rebola Requebrando sem parar, que me dá sedentar, não para mais de quicar Então vai me mamar, mama até meu pau chorar, molhar bem e sentar Sobe e desce, devagar, trava e rebola Requebrando sem parar, que me dá sedentar, não para mais de quicar Tá ligado? Tamo juntão, MC Wild e é nóis E foi bem assim, tu chegou de mansinho com aquele jeitinho e sorriu pra mim Com um olhar atraente, meigo inocente, sensacional Dois minutos de ideia e tu tava de boca no pau De boca no pau, de boca no pau Então vai me mamar, mama até meu pau chorar, molhar bem e sentar Sobe e desce, devagar, trava e rebola Requebrando sem parar, que me dá sedentar, não para mais de quicar Então vai me mamar, mama até meu pau chorar, molhar bem e sentar Sobe e desce, devagar, trava e rebola Requebrando sem parar, que me dá sedentar, não para mais de quicar Requebrando sem parar, que me dá sedentar, não para mais de quicar